Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra e estou hoje aqui para um momento muito especial com vocês. Hoje é dia de biblioteca, é também o momento do conto, então eu quero convidar para vocês para fazer uma viagem muito especial na leitura de um livro. Este livro tem como título Coisas que Machucam por Dentro e por Fora. Vem comigo! Há coisas que doem por dentro e coisas que doem por fora. Quando brigo com meu irmão e depois o vejo chorar, é tão doído como aquele apertão no dedo que deixou preta minha unha. Ai! Quando como escondido um pedaço de torta de morango para não repartir com meu amigo e depois o vejo feliz dividindo comigo o seu sanduíche. Hum! É a dor do remorso, é uma dor que arde muito, como naquele dia em que cortei o dedo e a mamãe passou mertiolate. Quando me recuso a cuidar da minha irmãzinha e depois vejo minha mãe tão cansada enquanto eu só brinquei. Sinto mil espinhos me ferindo lá dentro, como naquele dia em que tossia o pé enquanto jogava futebol. Quando meu melhor amigo mudou-se para outra cidade, senti uma coisa estranha que parecia queimar meu coração. A saudade era muito grande. Era a dor da saudade que queimava tanto quando, como a gente, como quando a gente, por engano, encosta a mão numa panela quente, faz até bolha. Quando meus amigos não me incluem no seu time e eu fico fora da brincadeira. Dói tanto, tanto, como dor de dente. A gente quer esquecer, mas não dá. É muito horrível, é muito forte. É como a dor da indigestão. A comida pesa no estômago, a cabeça fica pesada, tudo perde a graça. Quando minto, digo palavrões, desobedeço aos meus pais, sou grosseiro com os colegas, eu ou faço qualquer outra coisa errada, estou machucando por dentro e por fora as pessoas que amam. Mas, se me arrependo e logo peço perdão, elas me perdoam e me aceitam de novo. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Isso por acaso não acontece com vocês? Às vezes tomamos atitudes que não são legais, que acabam machucando a nós mesmos, por dentro e por fora. Sabe, crianças, às vezes nós temos machucados por fora e a gente vai no hospital ou a mamãe mesmo faz um curativo e a gente acha que já está tudo certo, vai ficando secando, vai curando rapidinho. Mas e aqueles machucados que a gente tem no coração? Que são por dentro, que são coisas que a gente não queria ter feito. Se a gente sente o arrependimento, é o papai do céu falando conosco. E nós devemos ir até as pessoas que magoamos e pedir perdão. Isso nos faz sentir uma pessoa melhor. Nesse momento, você vai ter a oportunidade também de fazer a leitura de mais um livrinho. Um livro especial, cujo tema é a menina e o cabelo. Esse cabelo da menina tem uma história muito interessante. Você vai entender. Leia o livro. Desbrave era a leitura desse livro, as páginas. Você vai gostar muito. Depois que você lê, você vai escolher entre essas duas leituras. E vai fazer uma ficha de leitura bem especial. Um relatório bem feito, com desenhos, com pinturas. Uma coisa bem legal. Eu sei que você é muito capaz. Estou aqui torcendo por você. Boa aula, uma boa atividade e um beijo da professora.